E foi me arrastando profundo voado De greve atrasado sozinho E vejo atrás de beijinho Não há rei nos veja ali no escurinho No escurinho não dá No escurinho, olha amor No escurinho não dá Ainda te digas que é muito melhor No escurinho não dá No escurinho sem ver No escurinho não dá Mesmo que tu ligas que dá mais pra mim No escurinho não dá No escurinho não dá No escurinho não dá